Fica sussa, fica sussa, fica bem que o jogo começou agora Bora amor, vamo simbora amor, vamo simbora amor Vamo lá, dá uma benção nela pra ela deixar de ser atara Ô amiga, nossa mulher tá meio, tá meio zoeira aqui hein Vai pegar, na boquinha, na boquinha Porra véi, a mulher tá louca aqui caralho É isso aqui, tem pressão mesmo que você tá querendo ganhar de mim, não tô entendendo não vagabunda Fudei porra, começou ruim já, já não tá bem, a situação já tá mais ou menos Cara na cara, na cabeça aqui, na cachorra Tô tapando feito uma cachorra aqui porra Não filho, não vou perder pra essa vagabunda não Quer brincar comigo né amor, vamo lá, vamo brincar aqui, bora, bora Na boca, pode deixar de ser atara Mas também essa mulher tá bobonicada mesmo, pera aí filho da puta Agora foi, entrou na boca A mulher tá louca aqui, pô, não vai deixar eu brincar mais não, é fudeu Tá ligado aquele, aquela pancada do crânio, daquela fratura Que afunda, que bate aqui ó Ela se complica todinha, ela fica nervosa, ela fica úmida Consigo não, consigo não, consigo não, consigo não, consigo não, não consigo brigar com ela não Não consigo passar dela, eu não consigo Pode falar que é aqui, quem manda sou eu Eu admito, eu admito, eu não consigo, não tenho a capacidade Consigo não Eu tô tentando me aposentar mesmo, meu trabalho tem que ser outro Tomar no cu Eu nasci pra desgraça Eu nasci pra ganhar todo mundo aqui nessa merda Eu gostei dessa mulher, essa mulher é zoeira Se ela lutando é assim, imagina fudendo Fuda, eu não consigo mais Eu a ameaçoo Obrigado.